Oi! Estava à espera, pareceu baixo. Pumba! Logo a começar o humor assim no início, incrível, isto do dinheiro já estava em gasto. Por falar nisso, muito obrigado à organização e pelo convite para estar aqui a tentar dizer umas coisinhas mais ou menos engraçadas neste vosso evento, pá, que eu sei que é sempre uma loucura, vai dar divertido, estes eventos de cibersegurança e consultores e não sei o quê. Eu bem sei que isso é muito divertido. Infelizmente estamos à distância, não é? É remoto e é por aqui que eu queria começar. Vamos fingir que isto não é estranho, que eu não estou aqui a dizer coisas para o vazio e não sei se vocês estão a rir ou não. O que é ótimo, porque se não se rirem eu vou partir do princípio que sim. Portanto, não é mal. O mal destes eventos assim é para que vocês perdem o networking, não é? Perdem o networking que é muito isso que se vai a estes eventos, porque normalmente não se aprende nada. As palestras, um gajo pode ir ao Google e aprende exatamente igual e só que um gajo vai para o networking, pum, apertar a mão este, apertar a mão aquele, toma lá o meu business card. Eu bem sei, eu bem sei. Normalmente, pronto, há bar aberto às vezes, não é? Aqui tem que ir ao bar de casa e é se querem. E por falar nisso, falar em tela de trabalho, eu estava aqui a pensar, está tudo em trabalho remoto, há todas estas áreas mais das tecnologias, tudo a trabalhar em casa desde março. Epá, e eu comecei a pensar se não é bom. Porque é assim, um gajo que trabalha em casa, vantagens. Pode trabalhar de pijama. Eu próprio, reparem, pantufo aqui. É o que eu estou a usar neste momento. E calça de fato de treino. Obviamente, aquela calça de fato de treino, que um gajo já não sabe se é calça de fato de treino, se é calça de pijama. Dá para as duas coisas, não é? Mais coisas. Dá para ter uma tab sempre aberta no porn-up. Dá imenso jeito para momentos de descontração entre entregas de projeto. Mais, não temos de tirar os oscultadores quando vem aquele colega parvo fazer perguntas estúpidas. Dois em dois minutos, como é que estás a tentar concentrar? Sim, diz lá Jorge, fogo, tá. Ótimo. Não há guerras por causa do ar-condicionado, não é? Está muito frio isto, dá-me cabo da garganta. Ah, mas aqui está calor, vou trabalhar t-shirt no inverno. Chato. Não há isto também. Não temos de lidar com pessoas muito felizes segunda-feira de manhã, que é ótimo também. Aliás, não temos de aturar pessoas no geral a fazer o trabalho remoto. Portanto, são vantagens. Eu não sei se isto, o Covid não foi inventado pelos informáticos e pelos consultores, porque isto é o sonho molhado de qualquer informático. É trabalhar em casa e não ter que aturar pessoas, não é? As desvantagens é que se não se interage tanto com as colegas reitosas do trabalho. Mas lá está, para quem vende consultoras, também não há muitas mulheres, não é? Infelizmente. Portanto, estamos bem. Mas é verdade, eu já fui consultor. Já fui consultor, já não sou, há uns anos, porque percebi que ia-me suicidar, que ia suicidar-me, e então desisti. Mas lembro-me de coisas, lembro-me de coisas, o que mais me lembro de ser consultor é das entrevistas de emprego para as consultoras. Eu sei que muitos de vocês são consultores e ex-consultores, e pá, e as entrevistas de emprego, eu não sei se também vos aconteceu, eu fui a algumas entrevistas em que faziam enigmas. Hum, para ver, sou um gajo esperto, não é? Então, uma é, ah, temos um balde de 3 litros de água, outro de 4 litros de água, como é que você tem que fazer aqui para ficar com 2 litros, ou 3, ou 4? Ah, tipo, é pá, pergunta estúpida. Houve uma vez uma consultora, vou estar aqui a dizer o nome, fizeram-me uma pergunta que foi, quantas árvores há em Lisboa? Para ver, o meu raciocínio, não é? E eu só pensava, mas é contar com aquele pinheiro que o senhor tem no cu, ou nem por isso? Obviamente que não me perguntei isso, mas também não fui contratado na mesma. Mas é pá, o pessoal dos RH, das consultoras e deste mundo, pá, é muito agressivo, não é? Parecem testunhas de Jeovás, o Tornou-Vareba da Grande, pá, e é tudo, são muito agressivos, parecem. Eu ainda hoje recebo pedidos no LinkedIn, eu já não trabalho em informática há 4 anos, e continuo a receber pedidos no LinkedIn, eu digo que têm projetos ótimos para mim. Beleza, aconteceu um episódio engraçado. Quando eu trabalhava numa consultora, também não vale a pena estar aqui a dizer que era a Nova Base, para não estragar, eu trabalhava lá há cerca de 6 meses. E ligam-me, e ligam-me e dizem, ah, daqui é o Departamento dos Recursos Humanos da Nova Base, como está, Sr. Guilherme, está tudo bem? E eu, ah, está tudo bem, Sr. Guilherme, muito obrigado, a pensar, ou fazerem follow-up nos novos colaboradores, sim, senhor, e perguntam-me assim, ah, está disponível a abraçar novos desafios neste momento? E eu, é, estou. O que é que o gás vai dizer à entidade empregadora, que não está disponível? Claro que estou disponível, estou, não estou. Eles, ah, até se não é inscrição, onde é que o senhor está a trabalhar neste momento? E eu, estou no piso 2, houve pânico do outro lado, pedimos imensa desculpa, e desligaram o telefone. E eu pensei, até hoje penso nisto, que é, fiz um erro, eu devia, eu devia ter continuado com aquilo, eu devia ter ido à entrevista de emprego, a ver o que é que acontecia, porque havia duas hipóteses. Eu ia à entrevista de emprego, e não era contratado no final, que é estranho, que a exigência não tinha subido assim tanto em 6 meses, ou então, eu ia à entrevista, era contratado, e podia ser que houvesse um bug no software de faturação, e eu recebia dois ordenados. E até hoje, arrependo, não ter feito isso. Mas é, eu, pronto, eu fui consultor, não é? Fui consultor e aprendi, aprendi algumas coisas, aprendi algumas coisas, apesar de não terem sido os momentos mais felizes da minha vida, gostei de ter sido, e sinto que aprendi muita coisa, sinto que aprendi muita coisa. Aprendi, por exemplo, que quando nos dizem numa entrevista de emprego que não vamos ter de programar, normalmente é mentira. Não sei se algum de vocês também já foi apanhado nesta. Depois, aprendi que a teoria de relatividade de Einstein é mesmo verdadeira, porque o tempo passa de forma diferente para quem vende o projeto, e depois para quem tem que fazer diretas ao fim de semana para fazer entregas à produção, passagens à produção. Portanto, é verdade esta teoria. Depois aprendi que a ferramenta essencial do consultor e do programador é o Excel, e aprendi também que a skill mais importante é saber fazer copy-paste, como este senhor aqui, não é? Um gajo dos inícios, tinha que partir tecla, está ok, Stack Overflow, copy-paste, está feito. Génios da programação. Eu, falar-vos um bocadinho do meu passado, como é que eu quis ser consultor e informático, eu acho que isto tudo começou, teve origem quando eu tive o meu primeiro computador, aos 6 anos, o computador lá de casa, e eu usava aquilo para quê? Para jogar, para jogar jogos, é para o Prince of Persia, é incrível, alguns de vocês lembrarem-se-ão de certeza, aquilo que um gajo pensava, isto nunca vai haver gráficos melhores do que isto. Estão ingênuos que nós éramos. Os jogos eram em disquete, quando havia um jogo com duas disquetes era a loucura, e agora tudo mudou, não é? Agora, imagina, o GTA V, se fosse em disquetes, era 47.880. Não dava. Era muito tempo. Eu lembro-me, de usar o DOS, não é? Quase sabia fazer linhas de comando, tipo, copy, ato, b, asterisco, ponto, exe, coisas assim. Acho que sentia-se um hacker. Acho que sentia-se um hacker, porque sabia fazer formato de C2 pontos. Era incrível. E uma vez fiz formato de C2 pontos, no meu próprio computador, sem querer. E então aquilo apagou tudo. Inclusive os jogos de cartas dos meus pais. E então que tive que dizer o quê? Tive que dizer aos meus pais que tinha sido o vírus da sexta-feira 13. Não sei se vocês se lembram, mas nos anos 90, nós, enquanto população, achávamos que, às sexta-feira 13, havia um vírus que infectava os computadores. Mas nem sequer havia internet. Não havia cabos de rede. Não havia nada. Quando é que nós achávamos que vinha o vírus? Da tomada. E então nós, todas as sextas-feira 13, desligávamos o computador da tomada. Quão burros, quão burros, nós éramos. Se os vírus passassem assim, um gajo está a fazer zapping, casa dos segredos, quem? Gunorreia nos olhos. Infelizmente não passa. Mas depois, aos meus 13, eu tive o meu segundo computador, já um Pentium MMX, com CD-ROM, era loucura. Eu não usava para muito, não sei jogar, e, mais tarde, ir ao Mirk. Primórdios da internet. O início do Tinder era isto, não é? DDTC, MOF, manda foto. Depois mandavam foto, e era uma rapariga lindíssima, e um gajo marcava um encontro ao vivo, e, afinal, era o Alfredo. É assim. A vida era assim. Custava mais. Hoje em dia, o pessoal tem tudo de mão beijada, não é? Muita coisa evoluiu, a velocidade da internet evoluiu, os sites evoluíram, antigamente eram armadilhas para epiléticos, mas via tudo a piscar e o corzinhas, quantos teclados se estragaram quase a da baba dos ataques epiléticos. Hoje em dia, os sites são um bocadinho mais seletos, mais modernos, não é? Muita coisa evoluiu, as coisas melhoraram. Nem tudo. Houve algumas coisas que pioraram. Esta senhora aqui, que é uma atriz de variedades, não sei se alguns de vocês conhecerão, de Janet Jameson. A idade, calhar todos. Por falar nisso, eu tive internet em casa no início da poberdade. O jeito está-se que me deu. Vocês já viram? A coincidência. A ironia do destino. Quer dizer, deixei-te precisar dos catálogos de Lardut, da minha mãe. Já não era preciso. Já não precisava daquelas disquetes que andavam a rodar na escola. Já colavam e tudo. Quando aí chegava a casa, todo cidadão, metia a disquete e aquilo ia aparecendo o fecheiro. E às vezes parava aqui porque o fecheiro estava Sócrates. Estava corrompido. Estava corrupto. E não aparecia a melhor parte, que normalmente era a melhor parte de baixo. Era uma tristeza. Não havia vídeo, naquela altura. Um gajo tinha que ser criativo. Queríamos movimento, tínhamos que andar entre uma foto e outra. Nas teclas do lado, não é? Está lá dentro? Está lá fora. Está lá dentro? Está lá fora. E era assim. Hoje em dia, tem tudo mão beijada. Ultra HD, em streaming, a D ali com as marcasinhas até no vídeo. Ai, aqui é missionário, aqui é doggy style. Ai, esta juventude está perdida. Mas foi mais ou menos nesta altura, da pobreza, coincidentemente ou não, que me fizeram a pergunta do que é que eu queria ser quando fosse grande. E eu disse, engenheiro informático? Então não. Claro que quero ser engenheiro informático. Então eu já instalei uma placa aceleradora 3D, sem mexer no painel de controle do Windows. É óbvio que eu fui talhado e tenho mais do que conhecimentos para entrar num curso de engenharia informática. E assim foi. Lá fui eu. E fui aprendendo, ao longo do tempo, que ser informático tem algumas coisas más. Ok? Tem algumas coisas más. Temos que admitir. Hoje em dia, já está a mudar um bocadinho porque o estereótipo é diferente. Mas tem coisas más. Por exemplo, não engate. Não ajuda muito. Nunca ajudou. Ser informático não ajuda a engatar repelhas. Não ajuda. Epá, um grupo de amigos, até o desempregado gera mais interesse. Porque elas pensam Uh! Não faz nada da vida? Que misterioso! Levanta-se ao meio-dia, ó safadão! Eu estou a ver um grupo de rapazes que conhece três raparigas e elas perguntam Então o que é que vocês fazem? E um diz Ah! Eu sou surfista! Ah! Papá! Cachoeira no pipi, meus amigos. Malucas! Vem o outro e diz Ah! Eu sou baterista numa banda de covers. Ah! Tem que vir as empregadas colocar a placa cuidar de piso escorradio que elas ficam até com os joelhos bambos malucas. Pois? E aí eu e muitos de vocês Ai! Eu sou sou informático. Zero! esta frase é uma espécie de desumidificador de pipi. Hum! Veja, tem ovo aqui Hum! Que não, meu menino! Não vai dar! Não vai dar! Mas é pá! Não é? Tenho pouco interesse para os outros. Eu lembro que tenho um amigo que é chefe de cozinha. E eu fui e estava à casa dele ele estava a preparar o jantar com um grupo de amigos três horas a preparar o jantar. Ali! E toda a gente volta dele Ai! Como é que se faz isto? Ai! Deixa-me provar! Ai! Os ingredientes vão dar bom se tens de me passar a receita. E eu olho ao filha da mãe a entreter as pessoas com a sua profissão. E então tentei fazer o mesmo. Combinei-me jantar em minha casa e pus-me a instalar o office. E o pessoal está daí Ganda seca, ô puto e a ganda seca. Ah! Ganda seca. A não ser quando é no computador deles. Aí já não é seca. Porque aí eles dizem aquilo que muitos de nós já ouvimos que é Olha, meu puto tu percebes de computadores que é normalmente a pergunta que antecede um pedido para irmos lá à casa arranjar-lhes o computador porque está lento. Normalmente é uma tia velha que pede isto. Comprou o computador há uma semana e já tem o desktop cheio de ícones e tulvares no Internet Explorer até cá abaixo. E eu sou os informáticos e sou os consultores e programadoras é que sofrem disto. Ninguém diz a um médico Olha, meu puto tu percebes de corpo humano queres ficar à casa a seguir ao jantar a tirar-me o apêndice. Deborla. Ninguém diz. Ninguém diz isto. E não é só os amigos é a própria família. A minha mãe, por exemplo A minha mãe no tocante às novas tecnologias e computadores ela tem até o termo técnico que se chama é burra. Na hipótese. E então o que é que ela fez? Perguntou-me ao filho quer comprar um computador novo? O que é que me aconselhas? E eu como bom filho investi para aí dois minutos no meu tempo ali a ver computador com relação à qualidade de preço os requisitos que eu sei que a minha mãe precisa para fazer coisas que é ir ao Word e ao Facebook mais nada e disse olha mãe acho que este é o computador ideal para ti chega perfeitamente e ela ok filho obrigado e o que é que ela fez a seguir? Fez o que toda a gente quando pede conselhos a um amigo informático a comprar um computador faz que é cagou de alto cagou de alto e comprou outro computador qualquer sem critério nenhum só porque era mais bonito uma coisa assim e então eu até hoje não sei que computador é que a minha mãe comprou mas eu desconfio que tenha sido um computador ultra avançado que vem com a inteligência artificial porque aquilo tem vontade própria porque toda a merda que acontece a minha mãe não fez nada nada o Word mudou o tipo de letra a minha mãe não fez nada o computador deixa de dar som a minha mãe não fez nada o histórico está cheio de pornografia o meu pai não fez nada aquilo eu acho que o holocausto nuclear lançado pela Skynet a inteligência artificial quer ali aniquilar os humanos em vez de ter origem no departamento de defesa dos Estados Unidos vai ter origem no computador pessoal da Dona Belmira que reside na buraco é um enredo um bocadinho menos ambicioso para o Hollywood e em vez de lançar o holocausto nuclear ainda tem um plano mais maquiavélico esta inteligência artificial o Terminator vai pensar é vou agarrar aqui nas fotografias pasta maio 2016 e espalhar no ambiente de trabalho para confundir a velha oh filho o que é que aconteceu aqui o que é que aconteceu aqui é a própria sociedade eu estava num num stand de automóveis conversa puxa a conversa com o vendedor e eu disse-lhe que eu tinha formação de engenharia informática e ele sai-se com esta então você é que me pode dar uma ajudinha a fotocopiadora está a encravar papel ah isto é uma facada no ego no ego do consultor e do engenheiro informático um gajo pensa é pá eu não sou o técnico da Vortan mas por outro lado penso bem se o técnico da Vortan sabe eu também devia saber e até fui lá fui lá ver fotocopiador como faço quando o carro avaria que eu não faço ideia abre o capô o motor está cá não é falta de motor fiz isto fiz ui xerox ouvi dizer que fazem muito isto estas meninas pois também já ouvi dizer oxe toma já estou a ganhar pontos eu sabia lá o que é que eu lhe ia dizer então eu lembrei o que é que eu tinha aprendido em anos de curso no técnico todos os anos de informática e eu aprendi ah já desligou e voltou a ligar e ele fez isso aquilo que costa o papel e disse bem você percebe mesmo disso então não sou o grande avosso mesmo e no futuro vai ser pior meus amigos no futuro vai ser pior com o avanço da tecnologia com a inovação digital a informática vai estar presente em todos os setores então vamos ter os amigos a dizer oh puto anda lá a casa a arranjar-me o carro que o meu carro está lento pior vamos ter os nossos amigos a dizer olha puto a minha namorada está um bocado lenta queres ir lá a casa a dar-lhe um jeitinho vai ser terrível vai ser terrível mas bem como eu disse eu tirei o curso no técnico não sei se haverá aí pessoal também do técnico se houver os meus sentimentos minha criança interior ficou enterrada e morta ali à luz na torre mas é o que é já passou embora eu às vezes sonho que ainda me faltam cadeiras quase todas as semanas eu sonho nisso demorei oito anos para acabar e não não tive nenhuma tuna porque se tivesse alguma tuna oito anos é até fazer o curso à pressa sem aproveitar e acabei acabei o curso depois de trabalhar para consultoras fui fazer aquele horário religioso que é entrar religiosamente às nove e sair quando Deus quiser e pronto e agora estou aqui agora estou aqui portanto é uma nota positiva que eu também quero deixar que é possível é possível fugir desse mundo aliás agora faço alguns eventos assim para stand-up e coisas assim remotas nesta altura para consultoras e ironicamente é a primeira vez que as consultoras me estão a pagar bem não é giro tipo deixar de ser consultor para as consultoras me pagarem bem e lá coisas na vida mesmo engraçadas bem mas indo aqui a um tema que vocês falaram como falar que é de cibersegurança não é? cibersegurança e que muitos vocês trabalham e é uma coisa até agora muito muito em voga e eu passei a dividir aqui um bocadinho porque acho que a maioria das pessoas não tem ainda preocupação com o cibersegurança por exemplo uma coisa é as passwords uma das grandes preocupações é as passwords o pessoal continua escolha a sua password e as pessoas dizem password burro pois ah tem que levar uma maiúscula ah tem que levar uma maiúscula está bem password com P maiúscula pois ah tem que levar tem que levar números ah tem que levar números espera aí que agora vai ficar mesmo complexo password 1,2,3 epa chapadão pois ah mas tem que ter caracteres especiais uh caracteres especiais agora vai ficar mesmo forte password 1,2,3 andas de corre está feito é isto e depois ah entraram entraram na minha conta entraram no sistema claro que entraram burro password da treta há pessoas que pensam que uma password forte é check no ris 1,2,3 é forte é mesmo forte mas o exemplo de uma boa password difícil de encontrar que é exclamação underscore medi ninguém encontra porque tem os dois d's maiúsculos e minus mistura e o brute force já não chega lá próxima webcams o pessoal agora tem o que? mania de pôr a fita cola na webcam pensa não preciso de antivírus não preciso de nada disso fita cola fita adesiva na webcam fogo que sou ganda hacker mesmo sou mesmo anti-hacker uma firewall humana pá não primeiro ninguém ninguém vos quer ver a masturbarem-se ninguém porque reparem já existem milhões de vídeos de pessoas a masturbarem-se na internet e portanto não acredito que haja alguém que diz ai epá que eu queria mesmo para 2021 era entrar no computador do Jorge aceder à webcam esperar que ele fosse ao Pornhub para sacar um vídeo da cara dele a estremecer-se todo é que muitas vezes ainda por cima a webcam está aqui muitas vezes não dá e depois o que é que o pessoal faz? anda com o telemóvel não tem a fita adesiva no telemóvel e anda com o telemóvel todo lá está na sanita muito mais vergonhoso a cara de um gajo a fazer força na sanita do que a masturbar-se não o pessoal não consegue outras coisas de segurança e-mails não é? e-mails esta senhora sabe bem o que é que fala o pessoal não sabe a diferença entre usar o e-mail pessoal e o e-mail da empresa não sabe pois às vezes estão a falar com o médico com o e-mail da empresa mandam uma foto do rabo que tem fruncos e aquilo faz reply all e vai para toda a gente da empresa e assim se fica com a alcunha do que o de lixa não fui eu mas é um facto mais phishing phishing para muita gente é isto é pescar o pessoal não percebe o meu pai uma vez chamou-me aos gritos estava ainda eu vivi com eles o meu pai o Guilherme o Guilherme manda cá e eu vou à sala coitado está a morrer uma coisa assim e ele isto é verdade e tinha um anúncio que dizia você num site você é o cliente de um milhão acabou de ganhar um milhão de euros e eu oh pai não é não é abraceio isso não pai é mentira e aqueles que dizem large opinions também é mentira pai escusa-se de continuar a clicar que agora já percebo que é que isto está cheio de vírus e talento está bem depois outra coisa é o roubo de identidade roubo de identidade que anda aí muito na moda aliás eu estou a ser vítima de roubo de identidade enquanto estou aqui enquanto estou a fazer isto e é verdade isto aconteceu no Facebook andou uma conta a fazer-se passar por mim a spamar toda a gente que tem like na minha página e que partilha cenas na minha página com cenas tipo parabéns você foi eleito o vencedor do meu evento visita o meu perfil para obter seu prémio no valor de mil euros do meu patrocinador obrigado por partilhar a minha publicação da página você ganhou isto anda a partilhar e eu estou a reportar ao Facebook e o Facebook diz não, não é cópia a página não, é só só tenho o nome e as minhas fotos todas claro que não é cópia senhores polícias do Facebook polícias do Facebook talvez eu para ser polícia de Facebook é preciso ainda menos formação do que para ser polícia de rua visite o meu perfil e cadastre-se no link listado no post para recuperar o seu prémio você foi escolhido como vencedor do meu evento por partilhar a minha postagem da página você ganha e vocês pensam ah, oh Guilherme está bem mas o pessoal que segue a tua página não vai cair nisto vai vai recebi mensagens de pessoas que tinham clicado depois no link metido o cartão de crédito para ganhar o dinheiro e de mandar uma mensagem ah, agora estamos ah, espera o que é que é preciso fazer mais e eu, oh meu gandaburro que gandaburro e até penso quem cai nisto está escrito em português no Brasil começa logo por aí oferece mil euros assim à parva quem cai nisto quase que merece quase que até tenho tipo nem vou reportar esta conta vou deixar lá andar apanha os burros vai dar rastro pesca de arrastro burros bem, e agora para finalizar eu gostava de fazer aqui de vos mostrar um caso prático dos perigos da falta de segurança na internet e nas redes sociais isto aconteceu mais ou menos há uns dois anos e tal foi uma publicação que eu tinha feito no facebook era um texto uma piada sobre estereótipos masculinos e femininos uma brincadeira parva e como sempre qualquer piada nas redes sociais há sempre gente que se fica indignada não percebe a ironia percebe o exagero nem sabe que eu sou humorista e pensa que eu sou só um palermo que às vezes são ambas verdades e eu escrevi esse texto e tive uma pessoa indignada que comentou o seguinte é triste ver que este pensamento machista ainda existe em pessoal supostamente bem formado e com acesso à educação ridículo e eu ok sempre que lá vão comentar eu gosto de responder às pessoas e de acalmar os ânimos então disse estou a ver que para estares aqui a comentar deves ter wifi na cozinha pronto isto é tenho a fama vou ter o proveito vou que ali fulano machismo só para chatear e nisto intermede-se alguém porque a Mariana precisava de ajuda achou alguém aqueles cavaleiros ao lado aqueles armados das redes sociais em defesa das damas oprimidas como se as mulheres não se soubessem defender sozinhas principalmente de piadas então vem um Francisco que diz és um atrasado mental deves ter um recalcamento contra as mulheres por nenhuma te querer misógino de merda e eu respondi já minha namorada tem pila para acalmar os ânimos outra vez e ele responde que triste se tens namorada só posso ter pena dela ou então é machista como tu porque também as há e eu pronto vamos continuar respondi ela não é machista só que como não conduz muito bem dá um bocado de força à tese lá está fulano machismo e o Francisco responde é por gajos como tu com mentalidade em Portugal não anda para a frente e é por isso que precisamos de movimentos feministas para ver se conseguimos calar atrasados mentais como tu que ainda pensam como homens das cavernas deves ter tido péssimas influências masculinas e femininas na tua vida os teus pais devem ser atrasados como tu gênero bem e eu pensei o que é que eu faço com isso pronto ele acha que o feminismo é calar piadas não é isso que é o feminismo o feminismo é muito mais nobra do que isso e eu pensei o que é que eu vou fazer vá fica por aqui não então experimentei fazer uma coisa fui fazer uma espécie de fishing mas mesmo de pesca foi tão a ver os comentários ali do Francisco aliás aqui os comentários do Francisco têm um coraçãozinho um ador quem é que pôs lá o ador fui eu mas não fui eu nem com o meu perfil pessoal nem com o perfil da página não foi com um perfil que eu tenho que é falso que é de uma rapariga que então foi lançar o isco a ver não me perguntei porque é que eu tenho este perfil não tenho este perfil porque isto era dos tempos que eu trabalhava em startups em que tinha que divulgar os produtos nos grupos de Facebook e tinha muito mais engagement se fosse uma mulher a publicar porque homens são básicos então eu tinha lá este perfil experimentei pus um adoro a ver e qual não? mas pronto passados uns minutos pouquíssimos recebo um pedido de amizade e eu ah meu Deus Deus meu eu nunca te pedi nada mas por favor que seja o Francisco vou ver e é o Francisco e eu respira esperei ali 5 minutinhos não aceitei logo que é para ele não ver que eu sou uma quenga não é? esperei um bocadinho aceitei o pedido de amizade e passado um bocado ping notificação de mensagem não ouviu ai meu Deus nunca te pedi nada quer dizer pedi há bocado e agora volto a pedir que seja o Francisco abre a mensagem e é o Francisco olá e eu calma Guilherme isto é um jogo de xadrez tens de jogar bem as tuas cartas calma vamos lá ver e eu respondo oi como é isto mesmo aquelas safadona e ele responde espero não não leves a mal ter-te adicionado mas vi que gostaste dos meus comentários na página daquele humorista e decidi pedir amizade smile quando eles metem humorista dentro de aspas é mesmo tipo ah fogo afeta-me tantos os teus meus sentimentos e eu respondi smile claro que não deste um baile ele nem respondeu mais o gajo é um pseudo humorista frustrado tão feliz que eu estava e ele responde isso mesmo ainda bem que és da mesma opinião já agora tens namorado? foi já para aqui a conversa sem eu ter que fazer nada vamos já para aqui e eu respondo vou tendo smile porque eu pá e mulher sou boa e legalize e holo mesmo sou boa e free free tips pá uma alma livre sou boa e sagitário mesmo e mulher respondi vou tendo e ele ah 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 coração e não quer saber se eu tenho namorada e eu tipo hum não né e eu pá estava tinha isto no meu perfil nem sequer estava na estava tipo não estava logo no telemóvel tinha posto no pc estava a fazer outras coisas nem fui nem vi e o gajo passado um bocado não respondes passado outro bocado deixas-te de responder porquê reticências e eu eeeh que anda controlador acabou de me conhecer está-me aqui a controlar é isto que as mulheres têm a caturar são estes gajos não é e eu continuo a não responder e ele passado um bocado umas horas as mensagens ficam vistas se não queres falar comigo é só dizer se não precisas de mandar gelo és muito giro e pensava que tinha mochenas em comum só isso mas não vou estar aqui insistida e deves ser um bocado convencida eu convencida eu uma gaja imocável uma gaja bué tranquila amiga da minha amiga tipo bué frontal e sincera e honesta e aceitei o pedido de amizade do Francisco